Vamos lá, boa noite. Tudo certo aí, pessoal? Vamos lá? Boa noite a todos, boa noite, professor. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 1, Criciúma 0, aqui na Arena do Caxelão, com o professor Wagner Mancini, aqui conosco para fazer a primeira pergunta ao Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Prazer, Mancini, Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E eu queria te perguntar um pouquinho da função que fez o Léo Santos, porque a gente vê no desenho, na verdade, nem o desenho, a gente vê na escalação. A gente imaginava que talvez o Ceará jogasse com três zagueiros, mas o Léo Santos foi um volante. Até você pode me corrigir se estiver errado. E eu queria entender um pouquinho da função que teve o Léo Santos em campo e o quanto foi importante essa mudança, as suas escolhas para essa partida hoje contra o Criciúma. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar uma coisa, que as mudanças, elas eram necessárias. mudança de comportamento, mudança de equipe, mudança de sistema, mudança de peças, até para que a gente pudesse gerar uma energia nova no grupo, sem, obviamente, não descartar ninguém, mas, acima de tudo, dando oportunidade dentro do próprio elenco para atletas que não vinham jogando, que eu já conheço. O Léo Santos foi meu jogador no Corinthians, assim como outros atletas. O Castilho já foi meu atleta no Atlético Mineiro. Então, tem alguns atletas que eu sabia que, se tivessem a oportunidade, iam me entregar algo diferente. E esses dois atletas eu usei exatamente para que a gente tivesse algo que o Tenkat, do outro lado, não esperava, e que a gente tivesse um sistema de jogo onde, com a entrada do Léo, eu pudesse alternar. A sua visão de jogo foi certa. Nós entramos com uma linha de quatro atrás, e, em alguns momentos, o Léo afastou um pouco no primeiro tempo, fazendo linha de cinco, mas aí a gente tinha um pouquinho de problema com a subida do Marcelo Hermes, e aí a gente tem que fazer o quinto homem com o Barleta do lado e adiantar o Léo de novo. Então, resumidamente, o que eu queria com a entrada do Léo era exatamente que, caso eu tivesse que mudar o sistema, ele seria esse jogador. Para entrar, para fazer o quinto na última linha, ou para adiantar, exatamente jogando perto do Castilho e do Jean, e que a gente tivesse a posse de bola, que fosse o meio campo que jogasse futebol. Acho que talvez o que assustou um pouco é que ninguém o conhecia nessa função. Mas o Léo já jogou de volante. Eu jamais faria alguma coisa sem antes ter sentado com o jogador, batido papo com ele, mostrado a função do jeito que seria, entendeu? Então, eu acho que hoje nós tivemos a possibilidade de ver outros atletas atuando. O Castilho também fez um grande jogo, foi muito importante, não só na armação como se entregou muito na marcação também. E eu acho que essa tem que ser a tônica. Hoje eu vi um Ceará brigando, competindo. E é isso que o torcedor quer ver, é isso que o Mancini quer ver, acima de tudo, é isso que eles precisam mostrar. Porque dessa forma a gente muda o ambiente do estádio. E o que eu enfatizei antes da partida, desde a minha chegada na quinta e na sexta-feira, foi exatamente aquilo que eu vi hoje em campo. Mancini, Pedro Pinheiro da Band, é um prazer falar com você novamente. Obrigado, prazer. Falei com você, no início, como é que você esperava, o que é que o torcedor podia ver do Ceará em campo hoje. Você falou que era um time realmente bem mais, como é que pode ser, com muito mais intensidade, que ia marcar em cima. O time respondeu como você queria, e como é para você começar o seu trabalho com a vitória? Você só teve dois dias e agora começou com a vitória. Foi maravilhoso estrear dessa forma. Eu não posso deixar de falar aqui de algumas coisas que eu tive que usar do trabalho do Guto, que o Guto também não pode ser esquecido nessa vitória, porque eu não posso mudar radicalmente a equipe em dois dias, então ele também faz parte dessa vitória. Mas o que me chama mais atenção é exatamente que dentro de um jogo de 90 minutos, eu vou sempre esperar da minha equipe que ela seja intensa os 90 minutos. Mas quando você chega com 48 horas antes do jogo, você sabe que ao longo da partida você vai ter oscilações. Ainda mais quando você muda o sistema. Nós fizemos basicamente dois treinos táticos e os atletas estão de parabéns, porque todos eles tentaram se engajar da melhor forma possível. Até mesmo quem estava no banco de reservas jogando junto com a equipe. Então isso é importante. Existem algumas coisas no futebol que te fazem vencer partidos, e essa é uma delas. Lógico que para que hoje, o que eu vi no primeiro tempo? Eu vi 25 minutos de muita intensidade, pois caiu um pouquinho. Aí voltou bem o segundo tempo, aí caiu um pouquinho já em função do cansaço. E quando eu fiz as trocas, o time reagiu novamente. Então essa oscilação no final do primeiro tempo e no meio do segundo tempo se dá muito a um pedido físico que eles não estavam preparados ainda, porque vinham jogando de uma outra forma. Então sempre que você muda um sistema de jogo ou muda a estratégia do jogo, é natural que o atleta tenha uma perda dentro da partida. E nessa oscilação, felizmente, a gente não tomou o gol. Mas o Ceará teve várias oportunidades. Foi uma equipe que chegou bem, que criou, que finalizou, se não me falha a memória, 18 vezes a gol. Então hoje a gente sai satisfeito com aquilo que vimos, mas sabedores ainda, que falta muita coisa. A gente não pode empolgar, não pode achar que já é o que nós precisamos. Não tem muito trabalho a ser feito ainda. E o meu papel aqui é exatamente esse, é detectar aquilo que fizemos de bom, aquilo que fizemos de ruim ainda, e até quarta-feira tentar dar mais uma ajustada. 18, né? Então está certo. Minha equipe de scout está bem, então. Monsini, boa noite. Você já respondeu aqui a pergunta que eu tinha feito ontem, né? Sobre a intensidade, como é que você queria a cara do Ceará para o jogo de hoje. A equipe conseguiu vencer, uma vitória importante sobre o Criciúma. Agora projetando este time contra o Londrina, que diferente da equipe catarinense, está na parte de baixo da tabela, está brigando por outras coisas, e o Vozão está naquela intermediária ainda. A rodada vem sendo boa para o Ceará, e agora vai diminuindo essa distância. Como preparar a equipe do Ceará, e como vai ser o mental do Vozão na quarta-feira contra o Londrina, jogando no PV? Mostrar para os atletas que o jogo de quarta-feira talvez seja muito mais difícil que o de hoje, porque hoje nós enfrentamos uma equipe muito bem montada, uma equipe chata, foi um jogo dificílimo. O Tenkat está de parabéns, porque ele tem uma equipe que ao longo de toda a Série B oscilou muito pouco, sempre esteve ali no G4, então não foi fácil o jogo, embora o Ceará tenha tido boas oportunidades de chegar ao segundo gol. Diante do Londrina, talvez a gente encontre uma equipe um pouco mais fechada, e aí nós vamos ter que ter, além de jogo, saber aquilo que está fazendo, porque não é simplesmente jogar com o automático, nós temos que pensar o jogo. Hoje, diferentemente de há 10 anos atrás, onde nós tínhamos um pouco mais de espaço no campo, não se tem espaço. Então, as equipes estão melhores adaptadas em termos táticos a marcações. Houve, a partir de uns 8 anos para cá, uma mudança radical nas equipes no Brasil. Taticamente, todas as equipes hoje são mais organizadas. Então, você tem que ter um requinte para chegar ao gol adversário, principalmente quando você enfrenta uma equipe fechada, que é o jeito que eu espero o Londrina. E pode ser que o Londrina não venha assim. Mas, se a gente encontrar, nós vamos ter que ter no jogo paciência, girar essa bola rápida de um lado para o outro, tentar achar buracos. Então, pode-se formar uma opinião antes do jogo, que se ganhou do Criciúma, vai ganhar do Londrina. Mas o futebol não é assim. E eu vou estar aqui, de hoje, até na quarta-feira, momentos antes do jogo, chamando a atenção dos jogadores, porque nós temos que ter foco para buscar o nosso objetivo. vencemos hoje, é muito importante, talvez a gente tenha diminuído a distância, eu ainda não vi a tabela de pontos, mas é necessário que esse seja apenas o início de uma campanha cheia de vitórias, mas com dificuldade, a gente sabe que vai encontrar. Mancini... Seis? Ótimo. Já diminuímos. Mancini, boa noite. Aqui na sua frente. Boa noite. Tudo bom? Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria sair um pouco do duelo em si contra o Criciúma e falar do lado pessoal, né? Curiosidade, mais uma vez você enfrentando o teu filho, por mais que ele não tenha participado do jogo, estava como opção no banco, e agora você está na frente, né? Eram dois encontros, um empate, agora você está ganhando dele dois a um. Queria que você comentasse disso. Bem lembrado. Cara, é uma emoção que não dá para explicar, né? Você vê o teu filho ali, e ele que na época que eu era atleta ainda, eu levava ele nos treinos, então ele andou por vários campos do Brasil, até mesmo aqui no Ceará, ele esteve aqui, ia comigo para o treino, observava, e tinha um sonho de ser jogador, né? E aí, de repente, eu me deparo com ele do outro lado, sendo adversário. Eu, sinceramente, torci para ele não entrar, porque se ele tivesse entrado, aí a atenção de pai talvez me traísse em alguns momentos, e eu não queria isso, eu queria exatamente estar focado no jogo, porque eu sabia que era muito importante a vitória, e que uma vitória hoje, diante de uma equipe que está no G4, nos daria moral. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, eu batia o olho daquele lado, porque a bola ia para aquele lado, via... Então, é uma situação diferente, é uma emoção diferente, ver um sonho realizado de um filho, mas, ao mesmo tempo, ele defende o lado dele, eu defendo o meu, agora nós vamos dar uma saídinha junto, vamos jantar juntos, mas ali, na hora, é guerra, e cada um que defende o seu lado. Oi, Mancini, boa noite, Caio Ricciardi, aqui do Globo Esporte. O próximo jogo do Ceará é no PV, e nesse estádio, o Mancini tem boas recordações, porque na tua primeira passagem aqui, você não comandou o Ceará no Castelão, os jogos foram no PV, o Castelão estava em reforma para a Copa do Mundo, e aí vira aquele caldeirão, porque o público que teve hoje aqui, que eu nem sei exatamente qual foi? 23. Obrigado, você está melhor do que eu, que era para saber, era eu, viu, Mancini, mas eu sei que me deu informação. Mas tudo bem, eu vou te dar uma colher de chá. Obrigado, tá? Então, 23, 23 cabe no PV, né? Ou seja, 20 mil já está entupido, já está lotado, e o Mancini, lá no PV, me vem assim na memória, jogos que foram marcantes. Vitória em cima do São Paulo, na Sul-Americana, atropelou o Guarani de Juazeiro, sendo campeão estadual, em 3 a 10. Vitória sobre o Grêmio, Vitória sobre o Grêmio, o Bahia 3 a 0, enfim, o Osaldo destruiu naquele jogo. América 4 a 0. A Raia é para mim, tá bom, você já está querendo... É que minha memória é boa. Não, e tem mais, o PV também me dá outras recordações. Um título de primeiro turno, jogando no PV. Sim. É verdade. Do Cearense, aí depois o título do Cearense também. Mas o assunto aqui é o Mancini técnico, como você respondeu aqui para o Trovão recente, pode ser o início de uma sequência de muitas vitórias. Não sei se você lembra, mas em 2011 teve a história da carroça desembestada. Não estou querendo empolgar ninguém, não, mas pode voltar a essa carroça? Teve. Eu espero que volte. A gente não pode nunca no futebol, ainda mais hoje, diante do equilíbrio das equipes, sair falando uma coisa dessa, mas eu gostaria que daqui a um mês vocês falassem sobre isso, porque seria um grande sinal que nós atingimos parte do nosso objetivo. Aquele time era um time muito forte, ele tinha atletas que estavam muito acostumados a jogar no PV, porque nós só jogávamos ali, alguns jogos foram até em Horizonte, mas esse ano nós também temos atletas interessantes no Ceará, que talvez, na minha maneira de pensar futebol, com os meus conceitos, eles possam responder melhor. Eu sei que vários técnicos já passaram aqui no Ceará esse ano, então hoje a gente conta também com o lastro de cada jogador para de repente chegar numa quinta-feira e vencer um jogo no sábado, exatamente o lastro que eles têm de outras passagens. Então eu sentei com eles, mostrei a parte tática, mostrei a estratégia e eles responderam bem. isso não significa que quarta-feira a gente vai ganhar o jogo, mas significa que a gente tem grandes chances de emplacar mais uma vitória. Sabendo que do outro lado tem um time que certamente vai tentar explorar isso, mas jogar no PV com 20 mil pessoas não é fácil. Então eu acho que talvez a tabela tenha até nos ajudado nesse momento agora, mas é importante a gente focar, estar bem concentrado, sem achar que levamos qualquer tipo de vantagem, a não ser essa de termos a nossa torcida ao nosso lado e eu aproveito já para chamar o torcedor para que ele realmente acredite que ainda dá. E só o fato de você poder acreditar já torna o PV um caldeirão com 20 mil pessoas e tudo mais, mas que também não para ali. Depois a sequência até o final do ano também é uma sequência difícil, com jogos difíceis. mas eu espero sinceramente que na quarta-feira a gente tenha mais um ambiente saudável dentro do estádio com uma boa atmosfera para que a gente possa estimular ainda mais o atleta a buscar a vitória. Boa noite, Marcine, Danilo Queiroz do Futebol Leis. Marcine, além da vitória, além do placar em si, muito importante, três pontos, a gente viu uma equipe com uma atitude diferente, a gente está aqui vendo a equipe, viu a equipe com uma atitude diferente e jogando um futebol com algumas mudanças, com algumas diferenças. Você até disse para a gente ontem na coletiva que teria alguma coisa assim já de diferença, mas que não dava para ser tudo que o Marcine gostaria de mudar na equipe e isso é muito óbvio pelo tempo que você teve para trabalhar. Mas teve mudança de atitude, teve vitória e teve um pouco do crédito da torcida. Não sei se você viu, a torcida gritou lá que ela acredita, pediu à equipe o retorno à Série A, ou seja, isso demonstra que um start de um crédito do torcedor. Tudo isso porque a equipe foi para campo e não só venceu, mas jogou uma boa partida que deu ao torcedor. Poxa, se jogarmos assim, é sim possível. O que você colocaria, eu acho que não foi uma coisa só, foram algumas, como um start para tudo isso? O que você colocaria como aquela condição que foi importante ou a mais importante para que a equipe jogasse futebol, saísse de campo com essa vitória? Difícil falar sobre uma coisa, eu acho que aí é um conjunto, eu acho que a mobilização dos atletas, a aceitação dos atletas, a minha maneira de ser, eu acho que isso é o mais importante porque você chega numa quinta-feira e sábado você tem que entrar em campo e apresentar rendimento, o atleta precisa, logicamente, olhar para mim e ter uma empatia. Então, eu acho que essa empatia, ela já aconteceu, eu na quinta-feira ainda senti que ainda não estava bom, dei a entrevista na sexta-feira antes do treinamento e no treinamento eu saí da sexta-feira achando que nós já estávamos mais pertos, né, e de lá até hoje mais pertos ainda. Ainda não é o suficiente, mas eu acho que essa empatia acabou de certa forma, até porque eu sou um cara que sou leal, que olho no olho, que falo a verdade para o jogador e eles sabem disso porque vários atletas já foram meus atletas em outros lugares, eu acho que isso também de certa forma já repercutiu no elenco o Mancini se tiver que falar na cara ele vai falar na cara, né, então eu acho que esses são pontos importantes, agora, o atleta entrar em campo e se entregar isso é uma obrigação dele, ainda mais quem joga no Ceará que é o time do povo, né, ele tem que entender e isso foi dito para eles hoje, ele tem que entender que ele tem que ter uma atitude que pelo menos chame o torcedor, a parte técnica muitas vezes a gente não consegue realizar todo o jogo aquilo que a gente pode fazer, mas se o torcedor olhar para o campo e ver um time que quer, ele começa a empurrar e naturalmente essa equipe melhora de produção. Mais uma coisa que eu acho que foi fundamental foram duas conversas, uma na quinta-feira e outra na sexta-feira com o elenco onde eu cobrei deles uma atitude deles dentro de campo, porque eu estou aqui sentado falando sobre o jogo, falei sobre a parte tática, falei sobre a estratégia do jogo, mas se eles não compraram essa ideia, nada disso vai além. Então, eu acho que nesse sentido eles já começaram também a puxar um pouquinho a responsabilidade para eles, porque é necessário. A torcida acredita, eu acredito porque eu estou aqui, porque senão eu não teria aceitado, mas eles que executam as funções, eles que executam as ações, então eles têm que ser cobrados, mas eu também tenho que dar mérito para eles, a partir do momento que eu vejo aquilo que eu vi hoje no campo, uma luta desenfreada, atletas que não jogavam há bastante tempo foram até os 90 minutos ou saíram com 80 minutos, então isso daí mostra exatamente que o jogo de hoje era fundamental. e talvez alguns desses atletas não consigam jogar na quarta-feira, não sei, daqui até lá nós vamos analisar até com a fisiologia do clube quem que está mais propenso a jogar ou não, mas eu não sei se o Léo Santos vai conseguir jogar na quarta-feira, porque se tiver qualquer risco eu não posso pôr, risco de lesão hoje eu não posso pôr, ele, o Lucas já entrou hoje depois de um ano quase, o que eu não sabia, eu sabia que ele estava um tempo de fora, mas eu não sabia que chegava a um ano, então são fatores que pesam dentro de todo esse contexto de uma vitória, mas que a gente tem que olhar com carinho para cada um deles para que na quarta-feira a gente não erre, é fundamental que tudo isso que foi construído hoje na vitória também seja na quarta-feira e eu estou aqui para estar atento vigilante a tudo isso. Mancini, boa noite, Mário Kempis, blog do Kempis. Mário Kempis? Mário Kempis, exatamente. Mas joga alguma coisa? Jogava melhor do que você. Desculpe a gargalhada. Não, não, jogava muita bola. Eu passei no sumove do futebol de salão. Sumove de salão, me lembro do sumove. Manel Tobias e tal, então... você sabe que tem muito... Você não foi para a seleção brasileira. Eu não fui mesmo, é verdade, é verdade, ele tem razão. Eu acho que existe também algumas coisas assim. Mas as pessoas não descobrem o talento. É verdade. Acontece. Mas queria muito fazer inúmeras perguntas a você, mas infelizmente eu sei que não dá, mas você falou aí de atitude de alguns jogadores, mas você foi jogador, existe um negócio chamado confiança, né? Os jogadores falam muito nessa palavra, ah, eu tenho que ter confiança para jogar e tal. Você fez algumas mudanças na equipe, porque a gente precisa achar, porque, veja só, o Castilho não jogava há não sei quanto tempo e você colocou como segundo volante. O Eric, eu não lembro, eu saí pesquisando para lembrar um jogo em que o Eric jogou na esquerda. Eu não lembro dele ter jogado na esquerda. Geralmente, a maioria dos jogos foi na direita. Verdade. O Eric vinha numa situação muito difícil e você... Eu queria muito que você me dissesse o que você... o Léo Santos não jogou em nenhum momento de volante aqui. As poucas vezes que ele jogou foi como zagueiro e ele não se sequer era relacionado. Então, assim, eu queria muito que você pudesse dizer o que você falou especificamente para algum desses jogadores que você mudou. Porque, pô, você imagina, a situação do time já era ruim. Aí você chega para o Eric, Eric, olha, eu preciso de você, mas você vai jogar lá na esquerda. Eu fico imaginando ele, pô, o Guilherme Castilho, olha, você foi muito bem na primeira parte lá com o Mourinho, você fez um golaço contra o Sport, você jogava lá com o meio avançado, mas eu quero você como segundo volante. Léo Santos, vou contar com você. No lugar Luiz Otávio, não, você vai jogar como volante. Como é que você chega? A confiança, eu digo, pô, como é que eles vão fazer isso? E, por favor, se você pudesse falar, qual foi o diagnóstico que você encontrou no Ceará? Quando você chegou, o que você viu? Faltava preparo físico, faltava confiança, o que faltava para o Ceará que você percebeu e que, obviamente, como você falou, ainda falta muita coisa? O que você percebeu quando você chegou que você disse, pô, faltava isso aqui, então vou tentar focar nisso. Muito obrigado. Obrigado você da pergunta e de me dar a chance de falar sobre isso tudo. Vamos lá. A partir do momento em que eu acertei com o Ceará, na quarta-feira, eu, na quinta-feira de manhã, nós já viemos no mesmo voo, eu e toda a minha equipe, vendo os jogos. Vendo os jogos do Ceará e vendo os jogos do Criciúma. Dois sentados de um lado e dois sentados do outro, já para tentar fazer um diagnóstico. Aí eu cheguei em Fortaleza, fui direto para o CT, almoçamos, e aí a gente tem todo um staff de analistas, de diretores, de auxiliares. Então, eu fui falando com um, falando com o outro, capitando, e fui só me enchendo de informação, porque eu acho que isso é muito importante quando você chega em um ambiente onde, dali a dois dias, é o jogo. E você tem que ganhar o jogo, porque não é uma situação, ah, o Ceará, para subir, ele pode ganhar quase, não, ele tem que ganhar muito mais do que quatro jogos. Então, nós fomos pegando todas as informações e compilando as mais importantes. de um outro lado, eu já conheço todos os atletas do elenco do Ceará, e vários atletas já foram meus atletas em outros lugares. E eu tenho uma relação de confiança com eles já formados, especificamente, Castilho e Léo Santos. O Castilho, quando ele sobe do sub-20 para o profissional lá no Atlético Mineiro, ele sobe como segundo volante. Só que, em virtude dele ter ido por juventude, e ter ido muito bem no juventude, feito muitos gols, porque ele bate muito bem na bola, ele foi adiantado. E isso aconteceu comigo lá no começo da minha carreira de jogador. Eu, pelo fato de fazer gols, fui empurrado para frente. Paralelo a isso também, depois de todas essas informações do que eu já conhecia do elenco, eu tentei, ainda dentro do avião, montar uma equipe que jogasse futebol. Porque o Ceará ao meu ver, não vai sair dessa situação se ele não tiver um time que põe a bola no chão e jogue futebol. Então, eu tentei montar um meio campo, principalmente, e um ataque de jogadores que consigam articulações. Porque, se eu não tivesse, se, por exemplo, eu entrasse com um volante marcador ou com dois homens de meio campo que não me oferecessem um jogo jogando dentro do Castelão, eu teria muito mais dificuldade. Eu, por exemplo, se nós estivéssemos no G4, talvez eu entrasse com um time um pouco mais conservador, porque eu estou no G4 e qualquer ponto somado é muito importante para mim. Mas, não era o caso. Então, eu tinha que ter o meio campo de jogo e eu sei que o Léo Santos me oferece isso, porque é um atleta extremamente corajoso dentro do campo. Ele pode errar dez vezes que ele vai tentar de novo. O Castilho a mesma coisa e o Jean Carlos a mesma coisa. Dois atletas de velocidade por fora e um centroavante de área, que é o que eu tinha que fazer. Acreditando, obviamente, num bom início de jogo e aí eu já vou entrar em outro campo da confiança, porque se a gente entra em campo e começa a tomar pressão do Criciúma, certamente iria desaparecer a confiança, a torcida ia vaiar ainda no primeiro tempo e a gente ia ter a minha estratégia de jogo jogada fora. Aí eu ia ter que fazer alterações, sendo que eu não tinha jogadores no banco de reserva para substituir da forma como eu entrei. Por isso é que uma hora eu me reuni com os jogadores, até para escutar deles. Então, assim, a confiança ela só retorna ao jogador a partir do momento que o jogador tem convicção naquilo que ele está fazendo dentro de campo. A partir do momento em que ele tem uma função específica para fazer. E todos eles hoje tinham funções específicas. Nós enfrentamos uma equipe que joga com losango no meio. Nós sabíamos que o Felipe Matheus ia jogar lá no meio do campo e eu tinha que ter alguém que acompanhasse ele. E eu fiz dois treinos, o de quinto e o de sexto com o Michel e alterei na sexta-feira pelo Varley e iniciei com ele exatamente porque o Varley teria talvez uma leveza maior para ir buscar o Felipe Matheus lá no momento em que a gente estivesse marcando a frente. Ele sairia da linha de quatro e jogaria próximo do volante. Por quê? Porque nós sabíamos que a estratégia de jogo do Criciúma é muita bola longa pegar a segunda bola e jogar ou a bola no Felipe Matheus que ele fica flutuando entre ponta esquerda e meia esquerda e normalmente nos jogos o lateral direito não acompanha o cara. Então tudo foi muito pensado. A partir do momento em que eu paro, chamo os atletas, o elenco todo, eu estou dizendo, e mostro para eles aquilo que está acontecendo, o cara acredita nisso, porque ele está vendo, ele está visualizando isso daí. Se vai dar certo ou não dentro do campo, muitas vezes a gente não sabe, mas a partir do momento em que hoje nós iniciamos bem a partir de que fizemos o gol com 5 minutos de jogo e poderíamos ter feito 2x0 ainda com 15, lógico que volta a confiança, volta a convicção e tudo aquilo que faz de um atleta se superar dentro de campo. Aí tem outros aspectos também, a torcida, a atmosfera do jogo, o árbitro apitando bem o jogo, então tudo isso daí acaba gerando ânimo para ele e basicamente eu não sei se respondi tudo aquilo que você tinha como dúvida, mas basicamente foi isso aí, devolver a confiança através da convicção. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos que nos acompanham. Valeu, boa noite. Boa noite.